Música Projetos para o futuro, Votuporanga é sede de programa de incentivo a capacitação profissional. Homenagem, TV Unifev recebe placa de congratulação pelos seus 25 anos. Dengue, números de casos confirmados assustam a população. Em Votuporanga já são quase 600 casos confirmados. Essas e outras notícias você confere agora no TVU Jornal. Música Boa tarde. E hoje é dia 1º de abril, o dia da mentira que virou sinônimo de brincadeiras. Na data, quase nada que se diz deve ser levado a sério. Mas afinal, por que nós mentimos, hein? O repórter Jociano Garofolo saiu às ruas em busca de respostas. Nas ruas, entre uma conversa e outra, quem nunca ouviu aquela história difícil de acreditar? Muito mentiroso por aí que anda mentira, né? Não, só no 1º de abril, né? Não, qualquer dia, né? Aqui tem mais mentira. E perguntar para o senhor, sinceramente, o senhor mente ou não? Não tem homem que não mente, né? Se falar que tem homem que não mente, ele é mentiroso também, né? Não é? Verdade. Aqui, em Votupor, eu não conheço nem o mentiroso. Ninguém conta as coisas certas hoje não, né? Só conta mentira, né? É sempre bom ficar atento. É sempre bom ficar atento. Para esta psicóloga, não existe exceção. Todos nós mentimos. Segundo ela, a mentira é utilizada como uma maneira de se defender, ou então de fugir da realidade. As pessoas mentem o tempo todo. Umas mentirinhas, como eu disse antes, né? Para se safar de uma situação, ah, não deu tempo de eu comprar seu presente. Ah, me esqueci do seu aniversário, trabalhei muito, né? Trabalhei demais hoje, não me lembrei do seu aniversário. Coisas desse tipo. E atenção, pais. A criação dos filhos e o ambiente onde eles convivem pode definir quem será mais ou menos mentiroso. Então, um ambiente onde a criança, principalmente a criança, né? Ela se desenvolve, onde os pais mentem, eles mentem para se safar também, para ter ganhos. A criança vai copiando os pais e ela vai mentindo também. Ou então aqueles pais que são excessivamente rigorosos com o filho, nos estudos, né? No desenvolvimento dele, escolar principalmente, eles começam a mentir. Por quê? Os pais não aceitam que a criança erre, né? E aí começa a punir. Aí a criança começa a mentir. Mas existem casos em que a mentira deixa de ser considerado algo comum, normal do ser humano, para se tornar um verdadeiro problema. Quando a pessoa utiliza a mentira o tempo todo, ela manipula as pessoas, ela controla as pessoas com esse comportamento e ela passa a viver só na mentira. Ela não consegue enxergar uma realidade e muitas vezes até desenvolve um personagem, né? E ela vive esse personagem. Nesse caso, tem que buscar o tratamento. Nesse caso, a pessoa necessita de um acompanhamento. E ontem foi dia de sessão na Câmara dos Vereadores de Votuporanga. E a TV Unifev recebeu homenagem pelos 25 anos de história. E na ocasião também tiveram seis projetos aprovados. Os 25 anos da TV Unifev foram lembrados na décima sessão da Câmara de Vereadores de Votuporanga. A emissora recebeu voto de congratulação. O projeto foi de autoria do vereador Osmair Ferrari. Essa homenagem foi uma forma de reconhecimento com a TV Unifev pelos seus 25 anos, né? Prestado à comunidade de Votuporanga e da nossa região. Sabemos do grande trabalho que a TV Unifev presta, principalmente trazendo na área da comunicação a informação para toda a nossa população aqui da nossa cidade. Seis projetos de lei foram aprovados na sessão de ontem. Entre eles, a liberação do pagamento de hora-caminhão para os motoristas da série ambiental e a liberação de mais de 3 milhões de reais, que devem ser destinados para obras dos Centros de Informações Turísticas e para desapropriação de área para a Avenida Mário Pozo Bom. A lei que obriga a colocação de grades de proteção ao entorno de piscinas também foi aprovada pelos vereadores. Durante a sessão, também teve despedidas. O vereador Douglas Lisboa pediu o afastamento do cargo. Agora, quem assume é a suplente dele, Mônica Marins Eitune. Para não haver prejuízo do serviço aqui da Câmara Municipal, que exige uma dedicação bastante profícua do vereador, nós estamos pedindo um afastamento aí para que a nossa suplente, a Mônica Eitune, assume e continue o trabalho que nós desenvolvemos. Espero ir dentro de 90 dias, no máximo, estar voltando a fazer parte da Câmara Municipal de Votopananga e continuar o nosso trabalho perante a sociedade. Um homem de 35 anos foi autuado em flagrante acusado de participar do tráfico de drogas. Ele foi surpreendido com cerca de 3 quilos de craque, uma grande quantia em dinheiro e uma motocicleta na noite de ontem em Aracatuba. Os policiais o encaminharam para a cadeia de Penápolis. Uma agência dos Correios foi furtada ontem na região norte de São José do Rio Preto. Segundo informações do boletim de ocorrência, assaltantes arrombaram a porta da frente e invadiram o local. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Um homem de 28 anos foi preso por tráfico de drogas após ser flagrado em uma abordagem da polícia militar com 14 porções de maconha no bolso. O fato aconteceu na noite de ontem em Aracatuba. Ele foi levado ao plantão policial e encaminhado até a cadeia de Penápolis. Dois veículos se envolveram em um acidente registrado na tarde de ontem na rodovia Euclides da Cunha, próximo ao trevo de Fernandópolis. Segundo informações das próprias vítimas, que não sofreram ferimentos, um ônibus teria sido a causa do capotamento. E logo após o término da greve dos agentes penitenciários, mais uma notícia sobre a cadeia de Votuporanga, que passa a receber apenas mulheres. Enquanto elas ficarão nas celas da unidade local, os presos do sexo masculino serão transferidos imediatamente para as cadeias da região. A medida deve valer enquanto as obras da cadeia feminina de Inhandeara não estiverem concluídas. E durante a juventude, todos nós sofremos com a dúvida de qual profissão a seguir. E é exatamente a fim de ajudar os jovens do ensino médio a buscar o caminho profissional que acontece em Votuporanga, o programa de incentivo à capacitação profissional, o PICAP. E a Unifev é parceira na iniciativa. Aos poucos, eles vão chegando. Jovens de 16 e 17 anos, estudantes de escolas estaduais de Votuporanga, participam do PICAP, um programa montado na concha acústica com o objetivo de apresentar opções de carreiras profissionais. A ação também é realizada devido ao crescimento econômico que vive o município, para suprir o atual quadro de escassez de mão de obra qualificada. Editamos aí o que nós chamamos de PICAP, né, que é um livreto onde tem toda a oferta de mão de obra aqui de Votuporanga. São mais de 150 cursos de mão de obra e mais de 100 gratuitos. Quer dizer, tem ali para todos os gostos e só não qualifica quem não quer. A Unifev é parceira no programa e montou um estande interativo, mostrando todas as opções de cursos superior, tecnológicos e também do Pronatec. Nós trouxemos um pouquinho da nossa estrutura aqui, para que eles pudessem conhecer os nossos 37 cursos de graduação, as nossas possibilidades de pós-graduação. Nós temos os cursos à distância, que é o EAD. Agora no meio do ano nós vamos ter o vestibular da medicina, né, que foi uma conquista aí, que é um orgulho para Votuporanga. Temos também os cursos de graduação, mas de pequena duração, né, que são os tecnológicos. Então eles vão conhecer sobre tudo isso e o mais importante, a questão também dos cursos gratuitos que a gente tem por meio do Pronatec, que são os cursos técnicos, né. Então aqui eles vão conhecer um pouquinho de tudo isso e a gente está priorizando a questão da interatividade, porque a gente está lidando com a juventude. Então aqui eles vão ter acesso à música, à informação, os computadores estão aqui, vão curtir a nossa página no Facebook, redes sociais, vão acessar pelo celular. Vai ter sorteio de brindes, vai ter bexiga, enfim, está bem jovem o nosso estande. E o que a gente quer é isso, é essa interatividade com a juventude, falar a língua deles, porque é o nosso público, né, e a gente está pronto para receber os jovens de Votuporanga. O público atento é composto por jovens que estão naquela fase decisiva da vida. O momento de escolher a futura profissão em um mundo onde a informação gira cada vez mais rápido. Por meio de palestras, os jovens serão orientados sobre os critérios que devem ser levados em conta na hora de escolher a carreira profissional. Todos nós passamos por isso, né, a gente teve na nossa juventude aí tantas escolhas na nossa época e hoje essa galera está com muito mais dúvidas na cabeça. A tecnologia vai modificando tudo, vai aumentando as possibilidades, o número de profissões também aumenta absurdamente, mas o legal também é que as oportunidades também vão aparecendo bastante. E essa galera é bem dinâmica, né. E o picape continua até a próxima quinta-feira e também serão realizados atendimentos gratuitos à população. Os estandes ficam localizados embaixo da Escola de Artes, a antiga biblioteca municipal. E você vai ver no próximo bloco, agentes de saúde participam de capacitação. Nós voltamos já. E agora vamos ver como fica o tempo hoje em Votuporanga e região. A terça-feira amanheceu com céu nublado na região noroeste paulista. No final da tarde, a possibilidade de chuva fraca. À noite, o céu continua nublado. A temperatura fica entre 19 e 30 graus. Neste momento, Votuporanga registra 28 graus. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. A empresa de exaustores de Votuporanga contrata operador de máquina dobradeira. Os currículos devem ser encaminhados para a rua Mansu Weidman, 423. Indústria metalúrgica de Votuporanga precisa de encarregado de montagens de estruturas metálicas, soldador e auxiliar administrativo. Interessados devem procurar a empresa, que fica na rua Oscar Adame Sobrinho, no número 4554. Em São José do Rio Preto, as oportunidades são para vendedor, manobrice e chapeiro. Interessados devem procurar o posto de atendimento ao trabalhador da cidade, que fica na rua Boa Vista, 666. Em Jales, contrata-se auxiliar geral, açougueiro e motorista entregador. Os interessados devem procurar a rua 6, o número é 2163, no centro. Agentes comunitários de saúde se reuniram na noite de ontem no espaço de saúde Unifev para dar início a uma capacitação. O curso é oferecido pelo Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, uma iniciativa do Ministério de Saúde, que tem a parceria da Unifev e da Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga. Ao todo serão 30 horas de curso. Um momento para a troca de experiências. Assim foi o encontro entre agentes comunitários de saúde das estratégias saúde da família de Votuporanga e a equipe responsável pelo PET Saúde, o Programa de Educação pelo Trabalho. Angelita, por exemplo, faz parte da unidade de saúde do bairro Colinas Canaã e sabe da necessidade de estar atualizada. Como a gente trabalha na comunidade e existe vários tipos, a gente se depara com várias situações, mais ou menos desse tipo. Então, para a gente saber abordar os pacientes, saber explicar, para saber lidar mesmo com as pessoas. Eu acho que é muito importante. Cerca de 165 agentes comunitários de saúde serão capacitados em 30 horas de curso. E toda a discussão será sobre drogas. Desde as drogas psicoativas até como lidar com esse sujeito, com a família, com a comunidade, para que possamos ter uma compreensão dessa dimensão maior do que é a droga, os efeitos das drogas, da dependência, as formas de tratamento, como intervir, como chegar, como abordar, como amparar e ter a compreensão e entendimento, que é um sujeito que necessita e precisa de ajuda, tratamento e não de rótulo. É a equipe do PED Saúde que será responsável pela capacitação desses profissionais. Esta é mais uma das diversas ações do Programa de Educação pelo Trabalho. Uma iniciativa do Ministério da Saúde e que em Votuporanga é realizado por meio de uma parceria entre a Unifev e a Secretaria Municipal de Saúde. O Programa PED Saúde foi implantado em Votuporanga em agosto do ano passado. No total participam da iniciativa 21 pessoas, sendo 15 estudantes universitários e 6 profissionais da saúde, sendo enfermeiros, psicólogos e médicos psiquiatras. Essas ações estão sendo desenvolvidas junto à comunidade, no sentido do esclarecimento, no sentido do suporte, no sentido do apoio ao dependente químico e suporte aos familiares. Atualmente o programa é desenvolvido em quatro unidades de saúde básica da família de Votuporanga, nos bairros São Cosme e Damião, Palmeiras 1, CECAP 2 e Propovo. E vamos falar agora sobre um assunto que tem preocupado a população de Votuporanga, a dengue. Até o momento, quase 600 casos da doença foram confirmados na cidade, do começo do ano até agora. Um número que assusta muito as autoridades de saúde. Por isso, diversas ações estão sendo adotadas aqui no município para evitar que aquele mosquitinho faça mais vítimas. Bruna foi uma das vítimas deste ano da dengue. Só depois de 20 dias ela conseguiu voltar à rotina. Muita dor, assim, no corpo inteiro, pernas, braços, foi uma dor muito forte. Cerca de 600 pessoas já foram picadas pelo mosquito. O número é 40 vezes maior que no ano passado, quando apenas 15 pessoas tiveram a doença. Para tentar controlar esses números, várias ações estão sendo realizadas e a ajuda da população é necessária. As donas de casa, quando elas têm um tempinho, dão uma volta no quintal, estão olhando ali se tem alguma coisa acumulando água. Porque chove à noite, durante o dia tem aquele sol, é propício para a proliferação do mosquito. O senhor que está em casa também, ou de férias, ou é aposentado, ele procurar estar olhando os locais que pode estar acumulando água, o pratinho de planta, a vasilhinha do cachorro está lavando com bucha e sabão, a calha, procurar estar desentupindo, porque está ventando muito e tem bastante folha, né? E está tomando as medidas possíveis, os cuidados. Além de cuidar do quintal, o morador também precisa se preocupar com os terrenos baldios, que são sujos, porque são nestas áreas, por exemplo, que o mosquito da dengue também encontra lugares para se proliferar. Os proprietários se conscientizem também de manter seus terrenos limpos, porque não é o objetivo da prefeitura estar multando os proprietários de terrenos, e sim que os proprietários limpem seus terrenos e mantenham a cidade limpa. Só em março, 6 mil terrenos foram verificados. Destes, 400 precisaram ser limpos pela prefeitura, e os donos foram multados. Ainda este ano, outras duas fiscalizações devem ser realizadas. Os períodos mais de chuva, que abrangem mais as águas, né? E os matos vêm a proliferar rapidamente. E o telefone do Disque Dengue para Denúncias é o 0800-770-9786. E o TV O Jornal desta terça-feira fica por aqui. Para você é uma ótima tarde e até amanhã. E o TV O Jornal desta terça-feira fica por aqui. E o TV O Jornal desta terça-feira fica por aqui.